O dia 2 de outubro foi marcado pelo primeiro turno das eleições em todo o Brasil. Em Cametá não foi diferente. Filas, esperas e demora na apuração. Muita gente chegou cedo nos colégios eleitorais para a votação do primeiro turno em Cametá. Carlos, que trabalha como mototaxista, falou da importância em escolher os representantes. E é um dia para a gente escolher também o futuro da nossa vida, o futuro dos nossos governantes, tanto a gente como o pai e dos nossos filhos futuramente. E eu acho isso uma data muito importante para nós eleitores aqui, tanto da cidade de Cametá como o Brasil em si. Enquanto a votação acontecia, nossa equipe conversou com o juiz da 12ª Zona Eleitoral, que visitou os maiores colégios do município. O que nos deixou tranquilo é que em todos eles, apesar de ter um grande número de pessoas, ainda esperando para votar, mas os trabalhos transcorrem dentro de uma situação de normalidade, sem que tenha apresentado algum problema que a gente não tenha conseguido equacionar. Então isso nos traz uma resposta bem positiva de todo o trabalho que foi realizado pelo chefe do cartório, a doutora Viviane, a sua assistente, Janilce, e toda a equipe que antes mesmo deste dia aqui trabalha arduamente para que, e adota todas as providências que são cabíveis, para que a gente possa ter um dia tranquilo e assegurar ao eleitor que possa exercer o direito soberano de votar com tranquilidade e de acordo com a sua consciência. E para que a votação acontecesse nas mais distantes localidades, o TRE contou com uma equipe empenhada, como explica o promotor eleitoral, doutor Isaac Sacramento. O Ministério Público, o Poder Judiciário, a gente está tentando trabalhar para que tenhamos uma eleição tranquila e cada eleitor possa exprimir a sua vontade mesmo, para escolher seu representante. Onde a gente está com uma equipe, não só aqui no Encametá, no Brasil todo, mas as melhores cabeças tecnológicas que estão pensando para que nós possamos fazer essa apuração da forma mais segura e transparente possível e que nosso resultado seja quase que imediato. Em muitas escolas da cidade e da zona rural, longas filas se formaram. Houve muita reclamação pela demora e lentidão do sistema. Segundo o TRE, a votação em Cametá terminou por volta das 21 horas e todas as urnas foram apuradas quase meia-noite. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer o doutor Matias, que é o juiz da zona eleitoral e também a chefe de cartório aqui de Cametá, que é a senhora Viviane, toda a equipe do TRE que se empenharam nas mais distantes localidades aqui do nosso município, realizando os trabalhos durante todo o dia de eleições e desejar aos nossos políticos eleitos uma boa gestão, sucesso, que Deus abençoe, dê sabedoria e desejamos que realmente possam trabalhar cada vez melhor para o povo. Agora a gente confere como ficou a totalização dos votos em nosso município entre votos válidos e abstenções. Para o Senado, o candidato Beto Faro do PT teve 66,31 dos votos válidos em Cametá, totalizando 51.147 votos. Para o governo do Estado, Helder Barbalho do MDB que foi reeleito, teve um total de 90,74% dos votos, totalizando 71.511 votos. Já para a presidência da República, o candidato Lula do PT teve em Cametá 73,81% dos votos válidos, totalizando 61.121 votos. Já o candidato Bolsonaro do PL teve em Cametá 20,88% dos votos válidos, totalizando 17.289 votos. Em todo o município de Cametá, 100.371 eleitores estavam aptos a votar. Desses, 83.909 compareceram às urnas. A Justiça Eleitoral validou apenas 82.047 votos, o que vale a 97,78%. Votos nulo somou 592 no município cametaense, branco 1.287 e houveram 16.416 abstenções. E como a gente viu, a porcentagem de abstenção foi bastante grande, pois mais de 100 mil eleitores, um pouco mais de 82 mil compareceram às urnas.